Hoje derroca, que professor foda Hoje derroca, que professor foda Vai, vai, malvado Vigar por hoje, senta e vai Contra e propan Feliz ele é por Tchá, tchá, tchá E o Flamina, tchá, tchá E o Flamina, tchá, tchá E a Bama, caminha, tchá Vigar por hoje, senta e vai Chama neném, que eu vou te pegar Sua mãe não tá em casa, então pode jogar Chama neném, que eu vou te pegar Sua mãe não tá em casa, então pode jogar I know you've been, I know you've been Dancing, dancing, dancing like you fucking got a reason Dancing like it's something to believe in Dancing like it's fucking dancing season Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você All that jealous shit is over with Sleep baby, we can't just keep talking about it We think too often about it We can't just be cautious about it I wanna hug you up O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo de avagar Descendo e subindo e depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Cabo dentro esse cano Teu brinco é de diamante Rex no bolso e na estante Sanda solto com poçante Que beat muito interessante Essa é pra você novinha J.P.A. As piranha me amar Daquele jeitão As piranha me amar Daquele jeitão Eu boto a pistola pro rock Ela joga o bundão no chão Ela joga o bundão no chão Ela joga o bundão no chão Depois de rolar, não faz planar Pra amizade continuar No sigilo perigoso A gente vai se pegar No sigilo perigoso A gente vai se pegar Shhh, calada Leda do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do bundão Atra do bar, elas vêm pelas netas do carro de cotão Ah, tu tá, tu tá, tu tá, tu tá, tu tá De uma vez Ah, 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 ah A thousand dollars I'm spent for you, eh Soca the ones I don't care what you say Cause you're not done I hit my one day party from my head Every night And you a one day party to my bed Nululu, don't tell me nululu You could be my partner, never ride in Zululu My week I know I'm looking, you need to party one I feelin' what you're doin' or your baby party go Trava na pussy Oh, chama no zoom down close Trava na pussy Chama no zoom down close Trava na pussy Chama no zoom down close Trava na pussy Oh, chama no zoom down close Bota a mão no chão O FOP vai te dar capuca down Bota a mão no chão